Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na gatinha shop, link na descrição Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade E hoje é o dia que nós vamos começar uma coisa insana Pra quem assiste o canal, sabe que no último episódio eu finalmente consegui fazer a minha fornalha industrial Faz uns 4 vídeos que eu tô querendo fazê-la, só que o apoio do Delete não parava de fazer maldade comigo Daí não conseguia gravar Daí agora foi, tá feito aqui O Delete prometeu que vai me ajudar a diminuir a construção Por causa que quando eu tava aprendendo a fazer a fornalha, eu achei que ia usar muito espaço Mas no final, olha o espacinho que usou Então o Delete vai me ajudar a diminuir isso daqui, porque tá muito grande E daí eu quero deixar mais ou menos do tamanho dessa plantação, algo assim do tipo Ou assim, não sei, tem várias coisas que eu gostei Mas não quero fazer muito grande não, eu quero diminui-la Porque eu quero que a minha casa e a casa do Delete fiquem maior assim e tal Até a do Apulho, mas ele é muito pequeno, então não tem como deixar grande Mas tem se estender, né? Enfim, ó, a fornalha tá funcionando aqui, ó Deixa eu dar algum exemplo Aqui, vai essa areia aqui, ó Exemplo, se eu pegar minha areia e colocar ela aqui Já já ela sobe aqui como vidro, vocês vão ver Mas antes, deixa eu explicar o projeto do episódio de hoje pra vocês Bom, eu tenho 22 de XP aqui, como vocês podem ver E eu quero ficar com zero Por quê? Porque lá na farm de XP do Apu, ele falou que se alguém pegar mil níveis, é de graça Ai, vamos ver, dependendo do Pag, vamos ver Eu quero tentar chegar a mil níveis pra fazer um projeto Que eu falei que eu queria fazer uns 5, 6 vídeos atrás E todo mundo desacreditou Agora eu vou provar pra vocês a verdade E muita pessoa que tá comentando bobeira vai quebrar a cara quando vê isso Enfim, vai ser um projeto longo E pra fazer isso eu vou precisar de alguns recursos O primeiro que eu vou precisar é obsidian E eu não tenho obsidian Então eu vou ter que buscar lá longeão Mas não vai ser tão difícil não Pronto, ó Já veio ao vidro aqui E agora eu finalmente descobri o problema da fornalha Tanto que eu vou botar essas pedras aqui E já já vai ter a pedra agora daquela lisona lá Agora vai, agora vai Agora que eu descobri o problema, agora vai funcionar Ó, então é o seguinte, ó Eu vou abrir aqui o baú Se tiver pedra, vocês dão like E se não tiver, pode dar dislike, ó Vai ter pedra, fica vendo Aqui, ó, falei? Falei? Agora o bagulho tá funcionando Então, ó, todo mundo deixando o like aí no vídeo Bora tentar bater a meta de 5 mil likes nesse vídeo aqui E, ó, lembrando que eu não falei isso no vídeo anterior Mas todo dia que a gente ganhar mil inscritos em um dia Vai ter dois vídeos A gente já ganha uma média de 700 inscritos por dia Então é só você divulgar um pouquinho o canal Que chega, meu, rapidinho Aí, ó, o bagulho tá bom Agora sim, agora outros 500 Enfim, vamos lá buscar nosso obsidian Pra gente poder, pra gente poder se trancar lá na farm É isso, tentando lembrar a palavra Eu acho que pra cá tem lava Então vai ser mais fácil do que a gente ficar andando que nem louco E por que tem essas terras aqui estranhas? Não sei Era por aqui a lava Oi, lava Será que eu tinha mesmo que eu tava louco? É uma miragem do deserto? É, acho que era uma miragem Fazer o quê? Vamos voltar pra casa E vamos atrás de uma lava normal Tá, vem cá, Luma Vamos até alguma ravina E lá a gente acha mais rápido Eu sei que por qualquer lugar aqui deve ter uma caverna Essa aqui eu já olhei não é profunda Então, aqui na frente tem uma Relaxa, ó Vai ser rápido Eu vou conseguir achar uma ravina antes de falar Antes de eu conseguir falar Otorrinolaringologística Anocicropina Entendeu? Não? Não, mas agora é sério Tem uma ravina aqui, em algum lugar Ah, esse daqui serve, acho Vou até deixar a luma aqui Porque eu vou ser rápido Ah, agora tem ferro aqui Olha quanto ferro Agora que eu não quero mais aparece Olha quanto ferro Ah, vou pegar Depois desse sufoco que eu passei no último vídeo Pra conseguir ferro Agora até quando eu não precisava Vou pegar ferro Ah, tô indo pro lado errado Olha, ele tem um poço Legal Eu juro que tinha uma ravina por aqui Eu lembro Ou era pra ter, né? Ou não, pelo jeito Tá, então só vou entrar na primeira caverna Que eu venho E começar a descer até achar lava Pera aí Ó, 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 ó Ó, eu tô olhando ali embaixo Eu acho que eu vi barulho de lava Carrinho, movimento Ó, lava borbulhando Tem que escutar o som da lava, galera A lava borbulhando é pra cá Fica aí, luma Acho que eu vou cavar pra baixo aqui Ó, vamos descendo aqui com a maior calma Daí a gente vai tentar achar a lava Deve estar em algum lugar Ó, 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 tô escutando? Tá pra cá, acho Tá ficando mais alto o som É pra cá, é pra cá Tenho certeza que é pra cá Achamos Boa Tá, agora a gente tem que pôr água E pegar o Besidion Tá bom Eu vou ensinar pra vocês Um truque pra pegar o Besidion Exemplo Eu vou pegar esse Besidion aqui Eu vou botar uma água aqui E vou começar a quebrar Vocês vão entender o porquê, ó Daí a água sempre vai pegar E caso tenha lava embaixo Ó, não vai queimar Pronto Acho que dois é o suficiente Agora tem que sair daqui Por onde que eu vim Rápido que o Luma tá sozinho lá, gente Luma Meu Deus, cadê ele? Eu não posso perder ele de jeito nenhum Luma Olha ali E aí, amigo, suave? Vamos pra casa Pronto Pegamos vivo Tá, vim aqui em casa Pra pegar um pouco de areia Só tenho isso Não, tem que ter mais Aqui, boa Pegar um pouco de areia Guardar esses itens aqui Nada a ver E agora eu tenho que ir lá Na fornalha industrial Ela é muito útil Sério, vocês não entendem Como ela é útil Vem aqui rapidones Tem coisa aqui Mas quem quiser pegar Pega pra ele Cadê essa areia? Ai, bugou o inventário, gente Meu Deus Pronto, agora foi, né? Colocar tudo aqui pra esquentar Vai descendo, belezinha Daqui a pouco eu pego Esses vidros que eu vou precisar deles Que mais que eu posso precisar? Um balde de água Eu tenho aqui Escadinhas Tá, vou brindar de escada de madeira Ah, acho que fora a escada de madeira Eu vou precisar de nada O problema é eu ter as coisas, né? Porque o que eu usei de madeira No último vídeo Eu acho que não tem mais nada Ah, tem aqui Tem esse daqui Ó, passou um tempinho aqui Enquanto eu tava pensando Nos itens que eu ia fazer Eu tive mais ideias legais Ah, no caminho eu vou ter que parar E pegar um pouquinho de árvore Eu quero fazer Um pouquinho de cana de açúcar Então acho que eu vou pegar Um pouquinho mais Vou precisar disso aqui Isso daqui pode ser útil Aqui também Por enquanto é isso Na real, não Pera, é uma organização muito grande Então eu vou organizar tudo aqui E daí eu volto E mostro pra vocês e explico Porque eu quero fazer Bastante coisa Vocês vão ver Pronto Caraca, ficou de noite O tempo passa muito rápido Eu juro, pera Pronto Agora sim Me decidi Eu vou precisar de todos Esses itens aqui Obsidinha pra minha segurança Isso daqui É pra eu fazer uma Não, esse daqui é pro meu cavalo Isso daqui eu vou fazer Uma mini farmzinha de cana Só falta fazer o pistão Pegar o observador Observador e pistão Acabei de lembrar, bom Vou fazer isso aqui Só por decoração Fazer uma área pro meu cavalo Ah, e lá tem os vidros Tá, eu preciso de dois ferros Tá, já faço Vou pegar na minha outra casa Lá no meu outro cofre Pronto Deixa tudo bagunçado mesmo E aqui tem tudo que eu vou precisar Agora o que eu vou fazer É fazer dois pistões E ir lá pra farmir Despedor a pouco Também pra não pensar Eu tenho mais do que certeza Que já esquentou os vidros lá Porque além de ser uma forneira industrial Que é rápida Eu fiquei pelo jeito Mais que 10 minutos Brincando ali De arrumar o inventário E nem percebi Legal isso Aqui vem aqui Pega aqui Vai levar Vai que eu queira E pronto Você é o Luma? Vamos Vem Luma Ia levar a Malu também Mas vou deixar Não, vou deixar a Malu cuidando de casa Vou dar uma mandadinha Até a farmir Despedor a Poo E volto daqui a pouco Então vamos de cantinho dos membros Vai E hoje no cantinho dos membros Eu queria dar um recadinho Bem rápido antes de começar É, a partir do próximo vídeo Provavelmente A mozão vai estar mandando um salve Pra todo mundo Que for membro ferro pra cima Porque, sei lá Ela queria Eu falei Ah, por que não O pessoal gosta quando manda salve E também Gente, quem quiser virar membro Me ajuda muito Porque mês que vem o meu aniversário Vai ser um presente incrível Ok? Tá, hoje eu queria mandar um salve Pro Raul Rambo Pro Leandro Henrique 404 Eu vi você no Discord, mano Legal, né? Gente, entra no Discord Pra falar nisso Aliás, queria uma salve também Pro Nietzsche Luiz Ó, Luiz Pra Nietzsche Silva É o nome da minha gata Pro Iceberg Gelado Pro Arthur Esquiva Que é membro ferro Muito obrigado Pro Kaida LGGJ Muito obrigado, mano Pro Hora do Game Que é membro há três meses Mano, valeu De verdade E pro Davi Neves E se você não é membro Que quer aparecer aqui Ou ter acesso às prints Que eu posto na comunidade pra membros Ou até as lives exclusivas Vira membro aí, pô É só desconto E me ajuda muito Mas pode ser mais que dois descontos E já na parte dos inscritos Eu queria mandar um salve Pro Operador 25 Que veio pelo Caio Pro Samuca Que veio pelo João Vitor Pro André Que veio pelo Uripec Pro Sucurilhos Que veio pelo Strick Pro Italo Lira Que veio pelo Diante da Deberose Ô, nome difícil E do Cantinho do Coelho Que veio pela Mia Muito obrigado a todo mundo Que tá mandando o canal Pra um amigo E lembrando que se algum dia A gente ganhar mil inscritos em um dia Eu vou postar dois vídeos no outro E, é sério Dá muito trabalho Mas eu vou tentar E que sábado vai ter live Às 11 horas, beleza? Então fique de olho no canal, galera E vai ser pra todo mundo Pra todo mundo Até pra quem não é membro Pra todo mundo, tá bom? Tá bom Chegamos aqui Eu vou dar uma mini arrumada aqui Tipo, colocar meus itens Me organizar E eu acho que eu vou abrir A conta câmera e filmar isso Daí eu vou aproveitar Enquanto a conta câmera abre Eu vou voltar rapidão Pegar a cama Pistão Essas coisas que eu esqueci de pegar Mas deixa eu arrumar Meu inventário aqui enquanto isso Então eu vou fazendo tudo Com a conta câmera filmando E deixa tudo ficar uma beleza Isso aí, galera Calma aí, então Deixa eu abrir a conta câmera Isso aí Depois eu abrir a conta câmera Vai rolar, ó Eu vou organizar tudo E depois eu vou ficar muito tempo Aqui formando esqueletos Então não tem muito o que mostrar Vai ser só time lapse agora Bom, e hoje no cantinho dos membros Também queria mandar um salve Para o Murilo FF Pro Thiago Martins Pro Gabriel Que é membro ferro Muito obrigado, Gabriel Lembrando que a partir do próximo vídeo É o Mãozão que vai estar Mandando um salve Pros membros ferros pra cima E eu também vou estar Dando uma faladinha Pro Odraud FX Pro Rafael Oliveira Pro BR Nubes Pro Sparkyps não ter Pro Dini Stub Que é membro ferro Muito obrigado Pro Marcelo Ferreira Pro Perim 13 Pro Guilherme Henrique Pro Eric Gamer E pro Anderson Almeida Que é membro há um mês Muito obrigado, mano E se você não é membro Vira membro e pô É só desconto Me ajuda muito Lembrando que De vez em quando Tá tendo muita Não, de vez em quando não Tá tendo sempre muita postagem Na comunidade do canal Só pros membros Mostrando, gravando em Irmandade Jogando em off Essas coisas E também de vez em quando Tem umas livesinha pros membros E no cantinho dos inscritos Eu queria mandar um salve Pra Manuela Ventura Que veio pelo João Pro Anônimo Que veio pelo Anderson Pro Geladinho Que veio pelo Matheus Pro Minecraft Que veio pelo Luiz Pro Pedro Que veio pelo Leonardo E pro William Que veio pelo Kawan E não esqueçam de continuar fazendo isso Porque se a gente ganhar Mil inscritos em um dia Eu vou fazer dois vídeos De Minecraft Irmandade Ou até uma live Quem sabe Então é isso aí, galera É nóis Pronto, ó Essa aqui foi a decoração Que eu fiz, ó Eu fiz uma farm de galinha Porque eu vou precisar de ovo Deixei uma área pro Luma Aqui, só que a grama Não tá espalhando Eu não sei porquê Coloquei água pra ele aqui Bloco de feno Pra caso ele queira comer Tem luz Barrinho pros meus itens Crafting table Caminha com cacto Plantação de cenoura Porque eu gosto E uma farm de cana-de-açúcar Porque eu vou precisar No final do vídeo Vocês vão entender Bom, deixa eu dar uma dormidinha aqui Enfim Você não chegou a ver aqui, né, vida? Como que tá? Não Não? Eu vou tirar uma print aqui Calma aí, eu vou te mandar Pode olhar Assim, ó Tem a farm de galinha Uma arinha pro Luma Uma área pra dormir Uma área com comidinha Uma farm de cana Sabe porquê disso? Não? Eu vou te explicar então, vida Ó, aqui tem a... Esqueci do meu diamante? Será? Esqueci não? Não tem problema Depois eu busco Aqui tem uma farm de XP do Apu E na série da XP Diz que se alguém formar mil níveis É grátis, vida Aí eu vou largar a minha conta Parada Até formar mil níveis Esse é o meu plano Agora como eu já fiz tudo O que eu precisava Eu vou vir aqui Numa área que fica segura Fazer uma mini base de obsidian Aqui, ó Vidro Aqui, aqui vidro Vidro e aqui vidro Pronto Acho que eu tô seguro Vou tirar o som do meu Minecraft E... Aliás, eu precisei fazer uma coisa antes Eu vou buscar o diamante Árvore E depois eu vou deixar uma placa Marcando a hora que eu cheguei aqui Pra alugar a farm Porque eu vou alugar ela por hora Caso eu não consiga a XP Olha, 24 horas e 8 diamantes Então eu vou lá buscar o apagamento Esses esqueletos vão subir até lá E é isso aí, gente Então calma aí Vem cá, Luma Pronto Luma guardado Farm de galinha Mas ainda não cresceu nenhuma Bom, o que eu preciso fazer agora É pegar os 8 diamantes E pagar lá Ó, já cresceu Já começa essa farm aqui Aqui onde paga Vou deixar aqui Paguei aqui Tá bom Alugado por LGGJ 24 horas Paguei 8 diamantes Não atrapalhe Por favor Início do alugão Ou do alugamento Da alocação Início da alocação Dia 25 Traço 03 Traço 2020 17 e 30 Bom, então Eu tenho o direito de usar essa farm aqui Até amanhã Até dia 26 Às 17 e 30 Não quebre Pronto Eu bem seguro aqui Vou entrar aqui agora Tampar aqui Se tudo der certo Agora vai ficar Começar a farmar escrito Sem parar No momento tem 5 entidades aqui Vai começar a cair Vai juntar O que eu vou fazer agora É o seguinte Lá fora tá tudo certo O Luma tá preso Vou apertar um ESC Opções Gráficos Vou colocar a transição de bioma em nenhuma Os chunks em 2 Os gráficos em rápido Limite de quadros Eu vou abaixar já já Nuvens desativadas Partículas nenhuma Ahn, o que mais? Sombra de entidade não Iluminização suave não Mip map não Bananço de divisão Vou deixar de escutar E por último Olha como já vai tá feio o jogo Gente, ó Já até trocou as coisas Pra você ver o nível Tipo, ó Não mudou muita coisa assim Mas para pra perceber Tipo, já não tem sombra As nuvens já tá cagadas Já, já Começou a ficar feio esse negócio Vou vir aqui agora Vou tirar o som do jogo Pra não me atrapalhar Vou clicar em gráficos E por último Limitar o meu jogo de FPS Nesse momento Eu vou filmar minha tela Pra vocês verem uma coisa Então deixa eu sair do modo Tela cheia Agora eu vou diminuir O limite de quadros Do Minecraft Pra 10 Queria 5 Mas o jogo só deixa 10 Então agora Se eu vir aqui E apertar F3 O meu jogo Não vai passar de 10 FPS O que eu vou fazer? Vou ficar aqui Olhando pra esse canto aqui Aqui onde não vai me atrapalhar Vou abrir o chat Vou pegar ele Deixar em modo janelinha Diminuir Assim Bem assim ó Vai não me atrapalhar mesmo Vou deixar ele aqui E volto amanhã Olha a hora aqui Até depois Amanhã Bom, gente Como vocês estão olhando aqui O meu jogo Está com FPS limitado E ele não passa de 5 O servidor caiu De tanto lag Está sem som O jogo mesmo Porém eu vou ter que dar uma matadinha Matei com a mão aqui Foi com a mão Vou ter que matar aqui Porque senão não vai ter como Vou matar essa vez E vou matar mais uma Depois dessa Nossa Sabe aquela transição De início do vídeo Que parece uma coisa de partícula Está tipo ela E eu vou continuar Fazendo isso aqui Até dar meio de XP Bom, eu vou lá pegar meu café Vou deixar o bagulho aqui matando E daí quando eu deslagar Eu volto, gente E daí eu mostro o que aconteceu Depois de mais de 7 quedas Do servidor Isso mesmo O servidor caiu Eu tenho que ir lá E reiniciar ele Chegamos a 98 níveis de XP Mas não acaba por aqui Vou desafiar as leis do Minecraft E vou pra mais uma dessas aqui Vou esperar Vou deixar juntar de novo Mas é a mesma coisa E daqui algumas horas Eu volto de novo Tomara que o servidor continue Pare de cair Porque deu muito trabalho Sério Enfim Daqui a pouco eu volto Pronto Estamos aqui No segundo dia Agora ó Eu comecei a farmar Às 5 e meia Agora são 11 e 20 da manhã 11 e meia da manhã E é o seguinte Eu não consigo mais farmar Porque toda hora O servidor está crashando A farm de XP A farm de XP é boa Mas chega num nível Que não dá mais Sem falar que minha espada Quebrou também Então Bom Por enquanto Eu vou ter que adiar O projeto de mid XP Mas ele não vai ser desistido Eu ainda vou atrás Desses mid XP Vocês vão ver Mas nem tudo foi perdido Porque eu fiz algumas coisas Aqui nesse meio tempo Então vamos ver Se tem o resultado Bom Eu acho que quando eu alugo a farm Eu posso pegar tudo que dropar Deixa eu ver Caso você alugue Todos os itens da farm dropados São seus Seja honesto Bom Eu aluguei Tá Que pagamento Vamos escolher o que eu quero Arco eu não quero nem ferrando Eu já tenho um arco bem bom aqui E flecha também Eu não vou precisar Porque Por que eu não precisar de flecha Eu vou ter um arco de infinidade Infinidade Então eu acho que eu vou pegar Um montão de osso pra mim Eu ainda posso matar um pouco mais Porque a farm é minha Até 5 e meia Se não me engano Osso Osso Ah Acho que eu estou satisfeito Isso aqui é do apu Não é meu Diamante aqui tá pago Deixa eu fazer um teste Se eu fizer um bloco de osso Qual é essa que faz bloco de osso Bloco de osso com farinha Mas daí o que acontece Coloca o bloco aqui Acho que eu vou levar o osso assim mesmo Não vou levar farinha de osso ainda Tá Eu fiz mais coisas aqui Como vocês lembram Eu fiz uma farminha de cana Não é toda hora que ia cair aqui Mas eu não tava ligando Fiz uma plantação Mas a plantação foi só pra fazer mesmo Deixei as galinhas Ó Deu bastante ovo Isso é bom E deixei meu cavalo aqui É Acho que deu um resultado esperado Tipo era uma coisa que eu queria já Eu acho que Eu vou desmontar tudo aqui Vou levar minhas coisas pra casa E é isso Agora vai demorar um pouco Então deixa eu pensar O que eu posso levar por vez Ah vai ter que ser algumas viagens Deixa eu deixar um pouquinho de coisa aqui Só pra caber Pronto Vamos Luma Vamos pra casa Vamos pelo túnel aqui Que é mais rápido Quer dizer Eu acho que vai ser mais rápido Pronto Primeira parada Guarda tudo aqui Nessa vez eu vou guardar tudo mesmo Até essas coisas aqui olha Vou levar só o arco E uma flecha Vou deixar as tochas Vou deixar até as comidas E vou levar o laço Não o laço Eu vou deixar aqui também Esse vai ser um inventário agora Só isso Cadê o Luma? De novo Agora vai ter coisa Pronto Segunda parada Vamos pegar aqui todos os ovos Vamos também pegar a Dá pra quebrar isso aqui? Não dá Vou ter que quebrar depois então Tá Vamos quebrar o pistão Pistão dá pra quebrar que eu sei Coisa da farm Esse daqui eu quebro tudo depois A plantação inteira Isso daqui dá pra quebrar também que eu sei Nossos raquitosinho Tem mais Alguns espaços no inventário Vamos levar o que dá enquanto isso Pronto Segunda parada Tá até de noite aqui Mas não vamos desistir não Vamos continuar Vou levar a picareta E o machado dessa vez Que acho que vai precisar Vou levar a pá também Eu queria levar um pouco de terracota aqui Tenho De novo vai Vou deixar as galinhas livres aqui Não vou matar não Elas não fizeram mal pra ninguém Vou deixar elas Sejam livres Sejam livres Pronto Agora sim não falta mais nada Vamos pra casa Ok Estamos aqui em casa agora já Com todos os nossos itens O Luma já tá com a Malu de volta Pra eles ficarem felizes aqui em casa Quietinhos Então vamos começar O nosso primeiro objetivo Eu ia usar esses ovos aqui Essa cana de açúcar que eu peguei Esses blocos de trigo podem ser úteis E dois baldes Eu preciso de mais um Será que eu tenho ferro aqui? Não Eu vou ver se eu tenho um balde em casa lá Aqui balde Pronto Deixa eu ver se tem tudo que eu preciso É assim 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 É assim? Acho Eu tinha acertado Ok Então eu tenho que achar vaca Onde que tem vaca? Eu sei que tem pra lá Pra cá talvez tenha também Vamos pra cá dessa vez Eu vou com a Malu Porque o Luma deve estar cansado Ele já andou muito comigo Já me ajudou bastante hoje Então vamos de Malu Vamos de Malu galera Ah sim Uma coisa que eu queria comentar É Sei lá Não precisa nem comentar sobre no vídeo Só queria comentar com vocês Mas não vai rolar Não sei Não Talvez só Mas não agora Vai demorar muito Tipo Eu sempre vejo alguns youtubers Fazendo camisa do canal Blu Essas coisas Acho mó legal Daí tipo Imagina que Legal fazer uma camisa Tipo Do Luma e da Malu Algum dia Seria legal né Mas Nem Nem comenta aí não Porque por enquanto não Não Definitivamente não Tamo muito longe disso ainda Galera Então O canal não dá dinheiro Nem pra ter um PC bom Imagina pra Pra abrir uma loja de camisa Quem sabe no futuro Enfim ó Tô ficando de noite Achei ovelha Vamos tentar achar a vaca O quanto antes Pra gente pegar o que a gente precisa Boa Achamos vaca É na plantação antiga do Apuco Leite 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 Tá Assumo o primeiro bolo Guardo aqui as coisas Dá pra pegar da vaca pequena Não Assumei o segundo bolo Fazer bastante bolo Fazer bastante bolo Boa Fazer mais um pouco aqui agora Bolinhos Bolinhos E vem cá E o último bolinho Por agora Outra hora a gente faz mais Pronto Bastante bolo Vamos pra casa Depois disso A gente começa o projeto de encantamento E daí tá tudo top Tá Vamos pra casa Pronto Demorou um pouquinho Eu me perdi O que a gente vai fazer agora É ir lá no nosso esconderijo Mas antes Como eu já tô em outro dia Porque deu trabalho Fazer essa coisa de XP Eu não sei Se foi nesse vídeo Ou foi no vídeo anterior Que o Delete me deu um presente Os biscoitos Mas Hoje eu quero deixar pra ele Um presente aqui também O que é carpeete Aqui então Aqui 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 Um barrilzinho aqui Um bolinho aqui pro Delete E agora uma placa Eu tô usando os itens dele Porque ele que vai quebrar Vai guardar Assim Obrigado pelos cookies Gostei Muito Traço L Pronto ó Fizemos um bolo aqui pro Deletinho Como agradecimento pelos biscoitos que ele fez Gostei Gostei Tô feliz E vou dar um bolo pro Apo também Só que Eu não sei se ele mora aqui Ou se ele mora ali Então não sei Ah é Se tudo der certo Próximo vídeo Eu vou trazer o Delete aqui no canal Galera Tem cookie aqui do Delete também Ele nem comeu os baúles Que o Delete deu pra ele Tá Vou colocar aqui em cima então Será que ele tem alguma placa? Presente dos bolinhos Bom proveito Traço L Pronto Eu tenho mais bolos Então é o seguinte Comentem aí Pra quem que vocês querem que eu distribuo os bolos Daí conforme os bolos forem acabando A da casa das pessoas Eu vou doando mais Tá bom? Tá Vamos continuar nosso projeto agora Mas deixa eu pôr um bolinho aqui também Porque eu quero comer Vou colocar no pistão Que eu acho que fica bonitinho Bolinho Pronto Aqui esse é o meu Meu Deus é muita coisa Tem que trazer a mozão pra arrumar depois Tá Vou invadir o meu próprio esconderijo Porque eu posso E vou vir pegar diamantes O que eu vou fazer agora É uma coisa que vocês não imaginavam Muitas pessoas Jogaram o livro pela capa E não sabiam os meus planos Mas aqui estão os meus planos reais Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Um Dois E três E uma picaretinha né Óbvio né Porque caso Apareça um fortuna 3 ali Seria uma boa pra mim né O resto eu vou guardar aqui por enquanto Ah faltou o carpete Vou deixar aqui O que eu vou fazer É o seguinte Vou pegar meus lápis azules E vou fazer armadura encantada Pra todo mundo Já tava nos meus planos isso Se eu tiver com tempo Que eu tô um pouco atrasadinho galera É Eu vou tá mandando pro editor o vídeo E ele vai tá colocando aí na tela o vídeo que eu falei isso Senão não vai ter não Mas teve um vídeo anterior que eu falei isso Quem assiste a série tá ligado Tava lá dando uma olhadinha no discord do canal Porque tava todo mundo conversando E é bem legal Daí eu parei um pouquinho de gravar Tá Ninguém contou nada desde o último vídeo Mas acho que é também porque Só eu tô atrando o servidor né Porque eu fiquei a noite inteira travando o servidor Tá na hora de encantar Eu acho que vou ter que pegar mais lápis lazuli em casa Eu espero que eu tenha Tá Peguei um pack 8 agora de lápis lazuli Vai Aí foi Agora acho que vai ser o suficiente Vamos ver Editor Editor Olha o parkour Eu vou pular nesse bloco aqui girando E vou cair em cima daquele ali Fica vendo Ó Quase hein Tá Tá Ó Vamos começar a encantar as coisas Primeiro a bota Não Calça Não Feitoral Não Capacete Não Eu quero alguma coisa Caraca Bê logo o que eu queria Fortuna 3 Tá Caraca Minha picareta vai ficar tunada depois Agora vai ficar boa Enfim Eu quero que venha Proteção 4 Que por enquanto acredito eu Que seja o melhor encantamento Eu vou ter que procurar um livro aqui Pra encantar um livro de vez em quando Quando não vier nada bom Eu devo ter em algum lugar Eu vou procurar e vou achar Eu vou lá procurar Pera aí Pronto Achei Tá Vamos lá Vamos deixar assim na ordem Que fica um pouco mais fácil Bota Não Calça Não Opa O peitoral tá vindo Proteção 4 É Esse peitoral Primeiro peitoral Confere Tá Bota Não Calça Não Peitoral Não Capacete Não Livro Quando não vier nada Eu vou encantar o livro de bagulho mais barato Proteção 4 na bota Na calça No peitoral Caraca Eu vou pegar no peitoral mesmo Pronto Temos dois peitoral de proteção 4 já Legal Proteção 3 Durabilidade 3 Durabilidade 3 Proteção contra fogo Bom E eu vou fazer esse processo aqui agora Ah tá Um proteção 3 aqui Pode ser útil E vou fazer esse processo agora Até pegar todas as armaduras Com proteção 4 Proteção 4 na bota Boa E proteção 4 no peitoral O último peitoral de proteção 4 está feito Beleza Mais uma bota de proteção 4 Uma calça de proteção 4 Outra calça de proteção 4 Proteção 4 na calça A última está feita Agora só falta 3 capacetes e uma bota Vai vai dar trabalho Isso Proteção 4 Eu não ia usar encantamento de livro Mas veio um proteção 4 aqui no livro E vai ser muito bom Eu vou usar Cadê minha bigorna Consegui então Só falta juntar esses itens Vamos juntar aqui O capacete aqui 4 de CP Pronto Vou juntar as picaretas também 28 de CP Não Nossa 30 níveis Pode juntar a picareta Junta 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 Pronto Tem uma picareta boa Preciso de remédio nela urgente Urgente Uma Duas Três Uma Duas Três Tudo Tudo proteção 4 Gente Proteção 4 Proteção 4 4 4 4 4 4 4 Bom Agora as coisas tá boa né Proteção 4 Vou deixar esse aqui pra mim Obviamente né Eu que formei XP Vou deixar esse aqui pra mim Esse aqui pra mim Não tem peso pena E esse aqui pra mim Agora pra não ser injusto Paloma Você quer que o de cima Ou o de baixo Seja do apu ou do delete Entendeu Escolhe um O de cima É pra quem Pro delete Então essa armadura vai ser do delete E essa armadura vai ser a do apu Beleza Deixa eu fazer aqui Uma Tu acredita que eu tô tentando fazer Esse vídeo da armadura Tipo tem uma semana Só que não param de fazer trollagem Toda hora tomar trollagem Agora eu sou o hater de trollagem Não gosto mais Tá de noite? Vou dormir e depois vou entregar Nossa Tava com 150 mil de XP Agora eu tô com 28 Acredita? Consegui concluir o meu objetivo final Infelizmente não deu pra pegar Meio de XP É porque né Lago Vai Cadê? Ó o do delete Eu nem vou colocar no bol Eu vou colocar aqui no barril Assim Pronto E vou colocar um graveto aqui Sei lá porquê Pronto Dois gravetos aqui Não Um só vai Tá armadura do delete Ok Tá aqui junto com o bolo E Nossa Que casa pequena e apertada Que agonia E do apu Também tá aqui E um estique no meio Abre E finalmente A minha armadura de diamante Nessa versão tá bugada Então não aparece que tá encantada Mas quando a gente atualizar Pra próxima Snapshot Vai tá de boinha já E caraca Eu fui o P4 Inquebrava o 13 Chique né Chique né Enfim Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado No próximo vídeo Tudo é certo Eu vou trazer o Blushinho aqui Pra me ajudar Com uma reforma Aqui nessa casa E nessa casa aqui Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo A gente falou E Olá Tchau